Alô, minha vaqueira, eu vou na página, sou o vaqueiro não destino, com vocês a live do Paz, já sou o vaqueiro não destino, alô, Bismarck e Cardoso, meu patrão, com vocês a partir de agora, o putão do forró, escolha a mamãe, a matéria e diz, vai, Sou raqueiro, sou da roça, tenho umas mãos grossas, bocas lá da enxada, por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeto e ela é formada, Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pombiela, de família rica, o pás é queimado meu coração, eu vou ficar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela, simbora, na garupa, na minha cela, eu, meu cavaleiro Sei que o pai dela não vai sentir, não fugir, alguém me enreste, eu, meu cavaleiro Eu vou levar ela, simbora, na garupa, na minha cela, eu, meu cavaleiro Sei que o pai dela não vai sentir, não fugir, alguém me enreste, eu, meu cavaleiro Sou raqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pomba e ela é de família rica O paz é quem me anda, meu coração Eu vou ficar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela a semana Vou lá no pano da minha cela É o meu cavaleiro Sei que o pai dela 11, por Lorde alguém me arrasta É o meu cavaleiro Eu vou levar ela a semana Vou lá no pano da minha cela É o meu cavaleiro Sei que o pai dela 11, por Lorde alguém me arrasta É o meu cavaleiro E mais um pouquinho eu tenho, eu posso se dar Eu não tenho vergonha de ser vaque Eu vejo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, tô pedacendo pra gente parar Eu pedi sua mãe, eu pedi seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, faça mais tempo Não vai faltar amor e o rastro doendo Menina linda, por favor, faça mais tempo Não vai faltar amor e o rastro doendo Eu tenho dinheiro, mas um pouco que eu tenho eu posso se dar Eu não tenho vergonha de ser vaque Eu vejo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, tô pedacendo pra gente parar Eu pedi sua mãe, eu pedi seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, faça mais tempo Não vai faltar amor e o rastro doendo Eu tenho um ranchinho, tô pedacendo pra gente casar Chama lá, bota do raqueiro 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 É show! A galera de São Paulo aí! Tamo junto! Isso é o putão! E quando tudo começou, tinha a cara fechada Que não queria nem ouvir falar em vaquejada E mais as poucas fui levando e marchando a moeda E hoje ela é uma vaqueira apaixonada Já comprou espora, já comprou jibão Só anda de cavalo, não anda de carrão Homem das amigas, colega de balada E hoje é forrozeira, no meio da vaquejada Mas quando eu tô cansado, ela me incentiva Agora eu arranjei a parceira pra vida Quando eu tô cansado, ela me incentiva Agora eu arranjei a parceira pra vida Ela é parrida de raqueiro, parrida de banhada Parrida de forró, no meio da vaquejada Parrida de raqueiro, parrida de banhada A vida de forró, no meio da vaquejada Vamos compartilhar, minha galera Chama do dedo A paz da sua vaqueira, lá da gelo Que sai o putão do forró Chama do dedo Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado e mais não acredita no amor Eu só te peço tentar mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Chamando o piseiro Eita, meu vaqueira Amor Volosão pra galera da Paraíba Matando presença Não ama mais ninguém Não ama mais ninguém E nem quer amar Seu coração tá machucado e mais não acredita no amor Eu só te peço tentar mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Agora De tanto apanhar seu coração Pedro Não ama mais ninguém Mas se a mulher Se esse peito, meu bem Me dá uma chance pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz E pai, me desculpa Não preciso nada O tom de ser vaqueiro Me escolheu Vem da maturina A minha sina Nessa vida É puxa Amor E pai Assim como o senhor Foi um homem respeitado A vaqueira do velho Me derruba Eu só queria Te orgulhar Como filho Eu sei que o senhor Não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida Foi um desgaste Sonhava que um dia Me torna sem uma faculdade Mas escolhe ser vaqueira Vaquejada Me escolheu Trago comigo os conselhos Seu E veja aí de cima Aqui na terra Eu segui os passos Seu Mas escolhe ser vaqueira Vaquejada Me escolheu Trago comigo os conselhos Seu E veja aí de cima Aqui na terra Eu segui os passos Seu E pai E me desculpe Mas não preciso maldade O tom de ser vaqueiro Me escolheu Eu venho da matrita A minha sina Nessa vida É puxa E pai Assim como o senhor Foi um homem respeitado Na vaquejada O menor ainda é roubada Eu só queria te orgulhar Como filho Eu sei que o senhor Não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida Foi um desgaste Só Eu venho da matrita Uma faculdade Mas escolhe ser vaqueira Vaquejada Me escolheu Trago comigo os conselhos Seu E veja aí de cima Aqui na terra Eu segui os passos Seu Alô Lili Tamo junto O vaqueiro do gato Tá aqui Compartilha minha galera Vamos compartilhar A live do putão do forró Menino Aqui assim Eita Vou tentar tomar uma Chama boy Não tem jeito Não muda Não perdeu O seu colchão Me senti machucar Morrendo de saudade Não me liga Usado em malandragem Pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater Vai se tocar E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu Vai ser tarde demais O pobre nasceu Não tem jeito Usado em malandragem Usado em malandragem Pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um sumiço Não vou te procurar Só pra te castigar Quando a saudade bater Vai se tocar E era eu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais O amor da sua vida Simbora Chama a bata do raqueiro O aluzão aí A galera aí E tudo que eu tinha Era um albisã E macho do mundo E a sua sozinha pra mim Encontrei uma novinha Que eu tinha chama de mim Fui juntando dinheiro Pra gravar no meu CD E Deus abençoou Fez a coisa acontecer Tentei tão estourado Tocando nos faredões A mulher Não dá de mim Mas eu não dou atenção Quando eu não tinha nada Tudo enrolava pra mim Agora tô estourado E vem correr atrás de mim Isso é pra lá mulher Não vê que não tem Só a dona A mulher do que eu tinha Não dá pra pensar Só pra lá mulher E o mundo giro Pra novinha Que eu tenho Conquistei Foi como? Um aluzão pra galera De ouro velho Aí eu tamo junto É show papai Você é o putão Quando eu não tinha nada Tudo enrolava pra mim Agora tô estourado E vem correr atrás de mim Isso é pra lá mulher Não vê que não tem Só a dona A mulher do que eu tinha Não dá pra pensar Isso é pra lá mulher E o mundo giro A novinha Isso é pra lá mulher Isso é pra lá mulher Foi como? Compartilha minha galera Vamos compartilhar Sim, morrides Um aluzão pra minha amiga Preta Moraes Tamo junto Comitiva do Gado Show Show mais uma nova Tere E fala que o Melão Raqueiro do Gado Sócio sou eu E fala que o Melão Carvalo na pista É o meu Chicago E fala que eu sou Estrela no meio do bolo E meu dinheiro é muito E meu carro é no ombro Mas eu não roubei nada Foi Deus quem me deu E eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro Que cai na balada Que rio e rio De mentirada Não corre medo De se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a loura E pega a morena Daquele que caixou dinheiro Sem pena Aonde tem vaqueiro Que não quer gastar E já tá me chamando É de moleque doido Da rede rasgada Sou prego batido Sou ponta virada Adoro balada Cachaça e mulher E mantém a certeza Que de quando eu morrer Eu não vou levar nada Não deixo o cavalo E minha namorada Vai chorar por mim Quando ela quiser E fala que o melão vaqueiro Do Brasil sou eu E fala que o melhor cavalo Da pista é o meu E fala que eu sou uma estrela No meio do gol E meu dinheiro é muito E meu carro é novo Olha eu não roubei nada Foi Deus quem me deu E eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro Que cai na balada Que revira noite de mentirada Não corre medo De se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a lona E pega a morena Daquele que caixa dinheiro Sem pena Aonde tem vaqueiro Que não quer gastar E já tá me chamando É de moleque doido Da rede rasgada Sou prego batido Sou ponta virada Adoro balada Cachaça e mulher E mantém a certeza Que de quando eu morrer Eu não vou levar nada Só deixo o cavalo E minha namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser Vamos compartilhar Minha galera Chama, boy Uma alusão pra galera De vassouras Marcando presença Na live do Putão Compartilha pela página Sou vaqueiro Nordestino Chama Alô Bismarck Cardoso Meu patrão Em nome de Bismarck Cardoso Pela página Sou vaqueiro Nordestino Aqui é pressão Papai Céu Putão do Forró E Severo do Seclado Mostrando um pouco Aqui do nosso trabalho Minha galera Tamo junto Siga nós aí No Instagram Facebook No Youtube Nossa música de trabalho Aí ó Morena Chapéu e Laço Vamos simbora balançar O telefone pra contato Minha galera Aí ó Vai 9 8 9 5 0 4 2 4 4 7 4 2 Isso aí Agora o outro 9 64 69 5 7 3 7 Tamo junto Um abração Bismarck Cardoso JBN Produções E toda a vaquerama Que tá assistindo aí Vaqueramas e amiga aí Toda a galera do Rio de Janeiro São Paulo E geral Paraíba inteiro Tamo junto Pernambuco Ceará Tamo junto Compartilha a live aí pra nós Valeu Um abração pro nosso amigo Kiko de Xerém Tamo junto Aí a pressão Alô Kiko Tamo junto papai Olha os homens Meu amigo Flavinho Do Salão dos Playboy A moral Tamo junto Sempre É show papai Agora vai chegar A hora da gente Tomar uma né Tomar uma Que é o esquema E vai ter a música Trabalho nossa Morena Chapeilosa Procure lá no Youtube Deixe o joinha Compartilhe E tamo junto Toda a galera Que nós vai responder A geral Tamo junto papai Deixa eu tomar uma Aqui Segura isso Deixa eu mandar uma toada aí Pra raqueirama Pra tomar alguma Sou vaqueiro E corrugado Meu cavalo é um estouro Por isso eu tenho uma cela Luvas e chapéu de couro E o boi que pega na cana Só puxa o pôde desaforo Aqui é assim papai Isso é o putão Só enchendo e derramando Chama da bota do roqueiro Ai Música de trabalho Simbora Arrocha menino Sempre fui muito trabalhador Nasci de criado Na vida do gato De boi grande Nunca tive medo Garrote Nós derrubando o braço Mesmo pro teu conheci o amor Uma morena de chapéu e laço Descobri que uma bela flor É pior que Nelore dos bravos Ela foi embora e me deixou Três amigos que já não quero mais Vamos mandar embora A tristeza só chora Solidão Bebo pinga pra carai Ela foi embora e me deixou Três amigos que já não quero mais Vamos mandar embora A tristeza só chora Solidão Bebo pinga pra carai Trisseta do putão do forró Um alôzão pro meu amigo Dos aliados Alô Fernando meu padrão Aquele abraço Chama Rocha Sempre fui muito trabalhador Nasci de criado Na vida do gato De boi grande Nunca tive medo Garrote Nós derrubando o braço Mesmo pro teu conheci o amor Uma morena de chapéu e laço Descobre que uma bela flor É pior que Nelore dos bravos Ela foi embora e me deixou Três amigos que já não quero mais Vamos mandar embora A tristeza só chora Solidão Bebo pinga pra carai Ela foi embora e me deixou Três amigos que já não quero mais Vamos mandar embora A tristeza só chora Solidão Bebo pinga pra carai É show Chama Senhorita Compartilha minha galera A live do putão do forró Chama Aqui é sucesso papai Chama mais uma Lobismar Cardoso Meu patrão Compartilha J.B.N J.B.N Produções A moral Compartilha minha galera Deixe seu joinha Que o pau vai quebrar agora Siga no Instagram Chama 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 A mamada do raqueiro A maquejada começou O parê não tocando As mina tudo me enrolando O perete me engolir O celular não sai da mão E o copo na mão E o raqueiro que falou Que eu neguei meu pé Porém grande não imota A gente chama Na canha Churraba morre toda De vinheta Me escuta Sai logo desse empresário Motaque no meu cavalo E vamos ali fazer Mota logo Vai Mota logo Vai Vai Ficando rebolando No galapim E Mota logo Vai E Mota logo Vai Vai Ficando rebolando No galapim Do papai Chama Alô Toi Do Pernambuco Tamo junto Me aperta o sonista Melhor que nós temos Segura Toi Na vaquejada Começou O paredo Tocando As mina Tudo me olhou Terendo Me conquistou Serola não sai da mão E o copo na mão E o raqueiro que falou Que eu sou do que me aperta O negra de não importar A gente chama Na canha Tabo Churraba Morre toda De vinheta O novinha Me escuta Sai logo desse empresário Motaque no meu cavalo E vamos ali fazer Mota logo Vai Mota logo Vai Ficando revolando No galapim Mota logo Vai Mota logo Vai Ficando revolando No galapim Do papai Chama Alô Jom pra minha amiga Dilene Esmar De Xerém Alô Dilene Chama Do piseiro Chama 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 Do piseiro É sucesso Papai E olha ela Olha ela E de lá Vila de papazinha Veio de Santa Favela E olha ela Desmai Esmajando sedução Baixando a sua Remota Pra curtir meu paredão E olha ela Vai lá Ela E de lá Vila de papazinha Veio de Santa Favela E olha ela Esmajando a sedução Baixando a sua Remota Pra curtir meu paredão Ela bate com o bumbum no chão Ela bate Pra bombar no paredão Ela bate com o bumbum no chão Descendo e subindo Pra curtir meu paredão Desmai E diz Ela bate com o bumbum no chão Ela bate com o bumbum no chão Ela bate a bunda no paredão Ela bate com o bumbum no chão Descendo e subindo Pra curtir meu paredão Chama boy Simbora Chama, Severo Eita É sucesso, é Vai Para o outro que lá vem o show É para o bus que lá vem a bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Vamos ter conta É só você e o seu coração Não adianta me se espelhar E dessa vez você não passa não E quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Alô, João Bota pra torna com pastilha, papai Chama É para o bus que lá vem o show É para o show do que lá vem Bora, amigazinho Para os piores dias da sua vida Não vai ter conta de consolar É só você e o seu coração Não adianta me se espelhar E dessa vez você não escapa não E quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Vamos lá, minha galerinha Compartilha aí Compartilha A live do putão Tamo junto E lá, pai Já sou vaqueiro nordestino É show, papai Alô, Edna Bezerra Tamo junto Show Manda Manda mais uma Na batera do papai Alô, minha vaquerama Compartilha a live Alô, limãozinho CDs Amoral Bota pra torna Que é show, papai Esculhama Não é uma mulher Se deu a volta Te superar Não quer dizer que eu esqueci E não confunda Minha educação Achando que eu quero Roda pra ti E se um dia A gente se bater na rua Por algum lugar Nessa cidade E se diga Acabamos Mas se você quiser Ficou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Ah, que negócio é taramba É show Compartilhe, minha galera Vamos compartilhar Te superar Não quer dizer que eu vou voltar Te perdoar Não quer dizer que eu esqueci Quando eu venho em um casal Achando que eu quero Roda pra ti E se um dia A gente se bater na rua Por algum lugar Nessa cidade E que se diga Acabou amor Mas se você quiser Ficou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Sem comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Falou São Paulo, meu amigo DJ Claudesso A marca do sucesso Falou São Paulo, galera de Salvador Compartilhe, minha galera Tamo junto A galera de São Paulo aí Compartilhe, tamo junto Chão Essa vai pra toda a galera do Nordeste Alô, minha Paraíba Bem-vindo Aqui é inteiro Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem vestida A gente chama na pressão Tem porra de veinar Do som do parede Bem-vindo Fique à vontade Aqui é inteiro Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem vestida A gente chama na pressão Tem porra de veinar Do som do parede E diga aí! A galera do interior É foda, respeita o raqueiro Que veio da raça A galera do interior É foda, bora tomar uma Que pra beber não tem hora A galera do interior É foda, respeita o raqueiro Que veio da raça A galera do interior É foda, bora tomar uma Que pra beber não tem hora Alô Bismarck Cardoso, rapaz da sovaquera nordestina JBL Produções, a moral é show Fica rodada e aqui é império Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem vestida, a gente chama da mão Tem porra de velão na menção do parede Fica rodada e aqui é império Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem vestida, a gente chama da pressa Tem porra de velão na menção do parede A galera do interior é foda Respeito o raquinho que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma aqui pra beber não tem hora A galera do interior é foda Respeito o raquinho que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma aqui pra beber não tem hora Alô Zom para a Marilda Vaqueira do Parque Estrela Alô Marilda, alô Mineirinho Tamo junto Alô Zom para todas as comitivas do Rio de Janeiro Chama Mas acontece que o quê? Dá um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais um talento nessa vinda Espero que toda você esteja aqui Eu vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui E seja um dia bom ou uma noite fria Eu quero você ser o peixinho de mim E vem me amar E vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô gostado de você Sem você não gostam mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô gostado de você Sem você não gostam mais ficar Alô Zom para a galera de Recife Alô Sérgio de Salvador Tamo junto moral Denilson Vila Velha Show Tamo junto Mas acontece que você não Dá um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais um talento nessa vida Espero que toda você esteja aqui Eu vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui E seja um dia bom ou uma noite fria Quero você ser o peixinho de mim E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô gostado de você E sem você não vai ser mais ficar Chama 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 Compartilha minha galera Vamos compartilhar minha vaqueirama Um abração pro Kiko de Charé Marcando presença Show Eita minha vaqueirama Agora é hora de tomar uma Manda um alôzão pro meu amigo Ivo Show A moral Tamo junto Um abração pro meu empresário aí Poo Quem quiser contratar o show da gente galera Procure nosso amigo Poo Contato tá no Facebook No Instagram E no Youtube minha galera Compartilha lá minha galera Vamos dar uma Churado sempre Queria agradecer Marc Cardoso Pela moral JBN Produções Vou abrir espaço aqui pra nossa live aí Tamo junto sempre É um prazer Tá com essa vaqueirama E chegando em mais forró E se inscreva também galera No Youtube Pra dar aquela moral Na música do trabalho da gente Morena, chapéu e laço Tamo junto Jarba Azul Putão do forró Oficial Pode chegar lá que Vai ser bem recebido Tamo junto Nação Forrozeira Vamos tomar mais outra Bora pra gente arrochar Ai Chama menino Bora meu severo Mais forró Bora Chama Música de trabalho Vai estourar Escuta a letra Que em breve Nós já tá estourando Ela aí papai Chama Chama Vai botando o vaqueiro 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 Chitação Vaqueiro Chitação Ele chega na bala Mas chega com o leitronomo Vaqueiro Chitação Vaqueiro Chitação Ele chega na bala Mas chega com o leitronomo Ele chega na bala Mas batendo A bota no chão Vai rosetando Na espora Vai subindo o poeiro Batendo a bota Na mesa Os copos Já cai nos A mulherada Tudo doida Já começa a dizer Chegou o vaqueiro É milionário Vai botando A macharada Tudo doida Já começa a dizer Ei, diga aí Nós é doideira Nós é o bicho Aqui nós quebra o copo Bebe na boca do lito Nós é doideira Nós é o bicho Aqui nós quebra o copo Bebe na boca do lito Nós é doideira Esse puto é o bicho Aqui nós quebra o copo Bebe na boca do lito Nós é doideira Nós é o bicho Aqui nós quebra o copo Bebe na boca do lito Um alozão pra galera do Cabral Papai na hora É lá o derrotar Vaqueiro a chitação Vaqueiro a chitação Ele chega na balada Chega com o litro na mão Vaqueiro a chitação Vaqueiro a chitação Ele chega na balada Chega botando o preço Ele chega na balada Vai rosa Tudo na espora Vai subindo o poeiro Batendo a bota Na mesa os copos Joga no chão A mulherada Tudo bem Pois já começa Chega o vaqueiro milionário Vai botando o prédio Na macharada Tudo tudo Já começa a dizer Nós é doideira Nós é o bicho Aqui nós quebra o copo Bebem na boca do lito Nós é doideira Nós é o bicho Aqui nós quebra o copo Bebem na boca do lito Nós é doideira Nós é o bicho Aqui nós quebra o copo Bebem na boca do lito Nós é doideira Nós é o bicho Aqui nós quebra o copo Bebem na boca do lito Alô, alô, alô Tamo junto que nós vai tomar uma daqui a pouquinho, papai E aí, Vuxão, Amoral, marcando presença na live Do Botão do Forró Cleito Produções A Fera Alô, Puma, empresário, tamo junto O vereador Kiko, marcando presença Bora, bora, parceiro, chama Dá-lhe, chama, simbora Simbora e diz É quem faz pra te esquecer Vamos compartilhar Compartilhar a live do Botão aí Que é show, papai É show Chama Nem com batom de ouro eu volto Sou quem jitou o amor E é quem nunca soube amar E o meu coração canso E decido te abandonar E resolveu viver a vida E leve sem muita aventura E agora você quer voltar Achou difícil esquecer e mudar Nem com batom de ouro eu vejo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu vou te querer Nem com batom de ouro eu vejo sua boca Volto pra você Nem com batom de ouro eu vejo sua boca Só tem jeito do amor, e é quem nunca soube amar E o meu coração passou, e decidi te abandonar E resolveu viver a vida, e leva sem muita aventura E agora você quer voltar, acho difícil ser e mudar Vem com matão de ouro, vejo sua boca, mando pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, não vou te querer Vem com matão de ouro, vejo sua boca, mando pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, não vou te querer Você sabe por quê E o meu coração passou, e decidi te abandonar E resolveu viver a vida, e leva sem muita aventura E agora você quer voltar, acho difícil ser e mudar Vem com matão de ouro, vejo sua boca, mando pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, não vou te querer Vem com matão de ouro, vejo sua boca, mando pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, não vou te querer Você sabe por quê Mesa abraçando O amor da minha vida, sendo exibida de troca E na frente do povo, no sul do amor, vejo sua boca, mando pra você Vem com matão de ouro, vejo sua boca, mando pra você Vem com matão de ouro, vejo sua boca, mando pra você Vem com matão de ouro, vejo sua boca, mando pra você Vem com matão de ouro, vejo sua boca, mando pra você Vem com matão de ouro, vejo sua boca, mando pra você Vem com matão de ouro, vejo sua boca, mando pra você Um abração pro meu amigo Bismarck Cardoso Daniel e Joana Joana Darks Jailson e Zé Deodoro Assistindo a live em casa Sentadinho, tomando uma Compartilhando Um alôzão pro meu amigo Kiko Xerém Amoral Um abração também pro nosso amigo Gutem Tamo junto E toda a galera das comitivas aí Marcando presença Que não deu pra falar de todo mundo Mas tamo junto Alô, JBN Produções Meu patrão forte É show, menino Tamo junto, papai Compartilha Vamos compartilhar, vamos compartilhar Alô, Patrícia Aí sim Cadê Duda Aí sim Bora E aí Patorá Compartilha, minha galera Que agora é assim, ó Dá-lhe, Severo Vamos botar pra sofrer agora Pra moer Vai, chama Eita, chama na bota do raqueiro Que agora chegou Que mulher maravilhosa Ela era inalimada Seu jeitinho de princesa Sua beleza satisfaz Essa ia no raqueiro Igual você tá bem Igual você tá bem Essa ia do raqueiro Eu sou raqueiro e bota bem Oh, 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 oh Mota bem, é saia do raqueiro, eu sou vaqueiro em Mota bem Chama! Ei, a menina aqui é show! Vamos compartilhar! E mulher maravilhosa, é pra heredar de mar Seu jeitinho de princesa, sua beleza satisfaz É saia do raqueiro, igual a você não tem É saia do raqueiro, eu sou vaqueiro em Mota bem Eu canto nas aqueijadas Porque ela tá também Foi o dó que Deus me deu Mota pra você, meu bem Ela luta no cavalo, e me corrida também É saia do raqueiro, eu sou vaqueiro em Mota bem Chama! Sim, Marilis! Na rua dela com meu carro rebaixado Eu sou do Pantamara escutando o forró pesado Eu não percebi, quando ela olhou pra mim Vem a volta, você me chama e ela vai sair Ela sepou com a vantagem, eu fui cair na farra Tava de mim, tava ainda saudada Foi no banheiro, já na dada, ela sumiu Quando foi pra cura, como eu cantar, ela sumiu A roxeda, tô nem vendo, pode crer, você merece um trem. A roxeda, tô nem vendo, pode crer, você merece um trem. E mulher nas ondas do mundo, o coração que é vagabundo, vagabundo. Chama da sofrência, compartilhe a live. Valeu, uma sofrênciazinha pra acabar com tudo. Eita, minha raqueira. Segura minha batera, um abração nessa redeira. Eita, minha raqueira, uma do lado. Tá chegando o fim. Tamo junto. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Mais uma, meu amigo. Pra encerrar a live. Vamos sofrer, bora. Chama da sofrência do raqueiro, dale. Pra sofrer. Pra retomar uma agora. Alô, Bismarck Cardoso. Enche o copo, tá hora de virar agora. Agradecendo nosso patrão forte, JBM Produções. Kiko Scherer, presente. Gucci. Abraço a toda vaqueirama da página Sou Vaqueiro do Destino. Comitivas e amigos que tão aí vendo a live do Plutão. YouTube, minha galera. Vamos compartilhar. A música de trabalho. Morena, chapéu e laço. Vai lá. Que nós fica agradecendo. Bora, se é verdade. Chama da sofrência. Chama, papai. Eu vou tomar logo um ano. E amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa, caso você mude Então não use sombra e não coloque Seu roxo é perfeito sem nenhum retorno Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita briga Eu nasço, seras e brinco pra querer Se você usa joia, só joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra coisa não dá E quem muda o cara até muda com o seu É essencial manter a essência Mesmo com a dor artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi hoje que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E pra outra pessoa chega apaixonar E pra outra pessoa chega apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa chega apaixonar Valeu minha galera, obrigado Aquele forte abraço É aqui assim, ó Pra terminar com chave de ouro Me deu, papai Vamos junto e achou Vamos junto e achou Tchau 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 Tchau